Na hora de você escolher o carro, você vai pela emoção, ah eu quero um modelo tal, modelo assim, não é isso? Mas na hora de comprar você usa inteligência, você quer um carro com o menor preço e com aquela vantagem, garantia e tudo que tem direito, não é isso? E a Continental Automóveis é o local certo para nesse final de semana você fazer um excelente negócio, por quê? São mais de 25 anos de tradição pra você e aqui olha, tem financiamento, tem troca com troco, vem pra cá fazer um excelente negócio. E tem muitas ofertas nesse final de semana pra você tanto ver como vir aqui aproveitar. Começando aqui por essa oferta primeira aqui ó, é esse veículo da linha Volkswagen, é um Gol, terceira geração, ele tem 16 válvulas.